É o IK. Qualquer... Olha, pergunta. Qualquer usuário vai poder usar o Windows 11 com facilidade? Com certeza. Eu diria que com certeza. Ele é desenhado justamente para isso. É um dos ajustes mais interessantes feitos em interface. Como parte do impacto desse aumento de utilização de dispositivos. Esse aumento de carga cognitiva que o Kleber citou. E pensem como a maneira como o sistema operacional traz informações para você é crucial. Porque é como você consome todas as informações de todos os aplicativos. Então, essas mudanças que estão presentes em todas as horas que você está utilizando. Centenas de horas em um ano. Elas com certeza vão ter impactos aos pouquinhos no seu dia a dia. Para que você tenha primeiro menos estresse e carga cognitiva. E através disso mais produtividade, mais tranquilidade. Por isso que a gente é muito, muito importante. Foi muito importante e continua sendo muito importante na reformulação. De como a gente poderia trazer essas informações na interface, no design. De como a gente poderia trazer essas informações no seu dia a dia.